Música O conceito aqui é sinestesia, é o que a gente vai trabalhar ao longo da nossa comunicação e campanha esse ano e o estande não ficaria diferente, a Revestir é um grande momento para a gente apresentar nosso lançamento do ano Então é tato, é gosto, é toque e a gente vem trabalhando muito os acabamentos muito diferenciados então as coisas mais aveludadas, toques mais secos, o fosco brilhante, as cores, tonalidades Então o estande passa muito isso A ideia aqui é que o público entre no espaço e sinta realmente todos esses sentidos que a ADECA com tecnologia, com design proporciona Música Inovação e sustentabilidade faz parte do DNA da marca e mais uma vez a ADECA investiu pesado buscando novas tecnologias e novas funcionalidades para os nossos produtos Bom, em 2015, em plena crise hídrica, a ADECA decidiu não utilizar água alguma no seu estande deixando uma posição muito clara no nosso respeito com relação ao meio ambiente ao não utilizar a água durante a feira Em 2016, a gente voltou com a água, mas com um comprometimento muito forte de reuso da água que nós estamos usando nesse estande Então, ao final da feira, toda a água utilizada no nosso estande será reaproveitada Lembrando também que todos os produtos aqui funcionais estão trabalhando em ciclo fechado Ou seja, não há desperdício de água ao longo do evento e não haverá desperdício de água após o evento Música Em 2015, a revista Bambu nos convidou para participar do projeto Bambu Lab No qual a gente deveria projetar o que seria o banheiro daqui a 30 anos O Jadra Almeida foi o designer que acabou criando duas peças muito legais Olhando o que seria o futuro do banheiro e estão expostos aqui na feira E a proposta desse produto é um ponderado equilíbrio entre o passado e o presente e com esse olhar para o futuro Então, essa receita faz essas peças leves, por exemplo, da Cuba com as portas pronunciadas Essa torneira com o dourado, que lhe lembra esse manípulo dos poços antigos Ou mesmo dessa forma que é o caminho natural da água, aquela jorra de maneira como se fosse uma bica mesmo Então, é uma série de atributos pensados e abordados para ter o resultado final do desenho e da proposta Música Então, a ideia seria trazer o universo lúdico, como a gente vai poder ver aqui no desenho do piso Que remete às plantas baixas dos arquitetos Os ambientes que são sempre isolados para que a gente possa ter um respiro entre eles E esse ano a gente escolheu trabalhar com uma forma de brise Bem em plástico, bem ondulado, que remete às ondas da água Ele traz uma forma, de uma maneira que a gente pode dizer assim, sensual Porque os produtos da DECA inspiram isso São produtos muito sensuais, sensual é a linha dos desenhos Então, foi meio que um caminho natural, no sentido de apostar nessa ousadia que a empresa tem De também trazer um briefing, um desafio desse tamanho para a gente E poder, de fato, realizar essa forma plástica que envolve tudo isso Hora aberta, hora fechada Música 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 Amém.